Eu garanto que algum dia você vai querer expressar esse sentimento que não tem palavra no português, mas que tem no inglês. Então assiste até o final pra aprender. What's up, students? Nanda here at Academia Inglês Confirmos e eu tenho uma pergunta. Você já passou por aquela situação que você não sabe o que fazer, não sabe onde é que enfia a cara, não sabe em que buraco se esconde? Aquela situação bem constrangedora. Pois é, o inglês tem uma palavra exata, mas exata pra esse sentimento, que é o que a gente vai aprender aqui nesse vídeo com a série The Office. Então, let's watch. I'm not attracted to you. I just, I cringe when you talk. I have to be honest. Right? Right, Pam. Então, ali a gente tem a Erin, né? Eles estão fazendo tipo um festival de premiação dos funcionários, assim e tal, que são os Dundees, né? E a Erin acabou de ganhar o prêmio de tipo, ruiva mais fofinha, ruiva mais bonita do escritório, alguma coisa assim, né? E aí ela tá lá, vai lá então fazer o discurso dela de receber, né? Então o Dundee, né? De receber o prêmio dela. Beleza. Aí ela tá lá, né? People were right about the Dundees. Então, people, pessoas, né? Were right, estavam certas, sobre os Dundees. Dundee, que então é o nome do troféuzinho, né? Do prêmio que eles estão distribuindo. They are magical. Então, tipo, eles são mágicos, né? Aham, sim. São magiquíssimos. São muito mágicos. Então, né? Eles são mágicos, as pessoas estavam certas. But I don't feel it. But I don't feel it. Então, tipo, mas eu não sinto isso. Eu não sinto essa mágica dos Dundees, né? But I don't feel it. And I think that's because I'm not with the right person. Exatamente. Nossa, quando eu vi essa cena, pela vez eu fiquei, tipo, hã? O quê? Eu pensei, tipo, mano, meu Deus, meu Deus. A situação em si já é muito do que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Mas, enfim, ó. E I think that's because, então, eu acho que é por quê, né? That's because I'm not with the right person. Eu não estou com a pessoa certa. Eu não estou me relacionando com a pessoa certa. E ela chama o Gabe, que é a pessoa com quem ela está saindo, né? E o Gabe super desavisado, lá, tipo, what? We should break up. Tipo, a gente deveria terminar. No meio do discurso, em público mesmo, né? É pra acabar com a pessoa, né? E ele, de novo, what? Você não entende nada, pobre, coitado do Gabe. I'm not attracted to you. Então, tipo, como não foi suficiente só terminar, né? Tipo, ah, I'm going to break up. Tchau, beleza, era isso. Não, ela tem que especificar os motivos, né? I'm not attracted to you. Eu não sou atraída por você. Eu não me sinto atraída por você. Vai fazer, olha, vai fazer maravilhas pela autoestima dele, esse discurso. I just, tipo, eu só, né? I cringe when you talk. Cringe. O que é cringe? É, tipo, isso aqui, ó. Sabe aquela situação onde tu fica, tipo... Isso é cringe. Isso se chama cringe. Essa sensação, né? E é muito... Eu adoro que tenha uma palavra pra isso no inglês. Porque, tipo, às vezes tu quer... Tu quer falar dessa sensação, tipo... Ai, nossa... Porque a gente tem até, tipo... Ai, nossa, que constrangedor. Ai, nossa, que, tipo... Ai, que vergonha. Mas não é o mesmo sentido. Não é, tipo... Sabe aquela coisa constrangedora? Pra vocês terem ideia de quando se usa cringe, eu vou pedir pra edição agora, nesse momento, colocar um trechinho de algum vídeo aí do YouTube que, se vocês precisarem do YouTube, Try Not To Cringe. Try Not To Cringe. Eu vou até anotar aqui pra vocês. Pesquisem depois, hein? Try Not To Cringe. É um compilado de situações que resumem o que é cringe. Tipo, o que tu sente vendo aquelas situações. Tipo... É... Isso é cringe. Então, vou pedir pra eu colocar um trechinho pequenininho aí. Oi, que bem, Marta? Obrigado, Marta. Obrigado. Viram o que é cringe? É... O que vocês sentiram vendo esse trechinho? Isso é cringe. E aí, então, ela fala que ela sente isso quando ele fala. Tipo, ela se sente constrangida, ela fica... Quando ele fala. Então, ela não gosta dele, né? I have to be honest. Tipo, eu tenho que ser honesta. Eu tenho que ser sincera no que eu tô sentindo, né? Write. Tipo, write Pam. E ela fala write Pam porque... Eu não lembro exatamente do que aconteceu anteriormente, mas... Tipo, aparentemente a Pam, então... Aconselhou ela a ser sincera, mas tipo... Seja sincera entre quatro paredes e não num discurso público no meio... Tipo, na frente de toda a empresa. Acho que seria... Acho que foi nesse sentido que a Pam indicou. E não no... Faça publicamente. Seja honesta, mas... Seja honesta com a pessoa. Enfim, né? E aí, write, write, né? Então, né, né? Esse write, apesar de write significar certo no inglês... Nesse sentido, a gente põe write, é tipo né. É o que a gente... Eu tô falando muito chico. É o que a gente usa né. Tipo, ah... Fulano, eu fiz tal coisa, né? E aí, assim, né, eles vão... Ah, I did that, right? Então, write tem essa... Nesse sentido também que a gente usa o né no português. Então, vocês aprenderam cringe. E eu garanto que vocês vão achar muito útil. Eu garanto que vocês vão procurar lá o try not cringe. Vocês vão entender exatamente o que é essa sensação. So, what's something that makes you cringe? Comment below. Tem alguma situação aí que te dá esse sentimento? Deixem nos comentários. Também se inscreve no canal que é pra não perder mais nenhum vídeo. Eu garanto que você se divertiu com esse e aprendeu um negócio legal. Então, é só se inscrever aqui pra não perder mais nenhum dos aprendizados. Deixa o like no vídeo também. Pra dar aquele apoio. Se quiser deixar alguma pergunta também. Logo, logo a gente vai ter um quadro de perguntas e respostas. Então, se quiser deixar sua pergunta. Coisas que você sempre quis saber do inglês e nunca entendeu. Deixa aqui embaixo que eu vou responder. E agora aí na sua tela tem dois vídeos, né? Um foi eu que tô te indicando. O outro é o YouTube. Mas os dois são maravilhosos porque eu tô negros. Então, escolhe qualquer um dos dois e continue o seu aprendizado. See you guys!